Salut à tous, c'est ça, il est bienvenue, sejam bem-vindos ao nosso aquecimento da Jornada Fale Francês. Nosso aquecimento de hoje, uma aula super especial, porque você não deveria aprender francês sozinho. E vamos nessa, eu desculpa o meu atraso, hoje eu tô toda atrapalhada aqui com os horários, mas estamos aqui ao vivo para mais uma aula incrível e me manda já, por favor, se você já está inscrito ou inscrita na Jornada Fale Francês para transformar a sua vida graças à língua e à cultura francesa, coloque aqui hashtag jornada e as outras hashtags habituais, eu não vou repetir hoje, ativadora, ativadora, desafiados. E se alguém aqui não souber o que são essas hashtags, pode perguntar, que aí se alguém perguntar, eu aviso, explico, etc. Então temos os ativadores, quero saber quais ativadores estão por aí, quero saber quem é que é do Perfeccionomão e está por aí, quero saber se essa é a primeira vez que você está me assistindo ou se você sempre me assiste, os viciados. Jornada, já temos gente aí inscrito na Jornada. Professora Fernanda Carneiro Leão, você é ativadora, né? Na verdade nem precisa participar da Jornada, mas tudo bem. Helena, Helena Pérez, se o Pé está se inscrevendo. Então vamos nessa. Você sabe por que você deveria, não deveria aprender francês sozinho? Será que você tem uma ideia? Super divane madruga, maravilha. E aí eu preciso explicar pra vocês alguns pontos importantes, né? Muitas vezes as pessoas me falam, ai, estou aprendendo francês sozinho, merci caro. Estou aprendendo francês sozinho, estou aprendendo francês sozinho. E quando as pessoas me falam isso, eu já penso, ai, falo ou não falo? Falo ou não falo, né? Fico na dúvida, assim. Será que eu aviso a pessoa ou não aviso? Por quê? Nos meus anos de experiência, eu vejo na frente dos meus olhos centenas de pessoas, eu vou falar centenas só pra atenuar um pouco, mas centenas de pessoas que me dizem que vão aprender francês sozinhos. E aí passa um ano, passa dois anos, passa três anos, passa quatro anos, a pessoa não evolui. E por que a pessoa não evolui? Por alguns pontos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão colocando algumas coisas bem interessantes, né? A língua é viva, cultural, socialmente construída, totalmente. É um artefato social e cultural, sim, artefato social e cultural. Isso tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, com certeza. Vamos lá. Epa, eu tirei o compartilhamento de tela. Voltamos. Por que você não deveria, então, aprender francês sozinho? Eu coloquei... Ai, pronto. Eu coloquei algumas palavras-chave pra eu conseguir desenvolver esse raciocínio aqui junto com vocês, tá? Aprender sozinho é ilusão. Eu tentei. Olha lá, Júlias Costa, que é ativadora, inclusive. Não dá certo, não tem metodologia, não tem direcionamento. E aí, eu vou pegar essa primeira frase da Júlias e transformar ela em uma outra frase que eu gosto muito, que é... Quando você... Vamos pôr aqui, ó. Quando você não sabe por onde ir, qualquer caminho serve. E o que acontece se qualquer caminho serve? Se qualquer caminho serve, não importa onde você vai chegar. E aqui, eu quero que a gente pense numa situação que todos nós, ou muitos de nós... Oi, Sabrina. A Sabrina me mandou um... Elisa, tô com medo do que é. Deixa eu ver aqui se ela me mandou uma mensagem. Espera aí, gente. Mudança de programação. Eu acho que eu tô viajando. Minha equipe me avisando uma coisa e eu fazendo outra coisa. Deixa eu verificar. Eita, nós! Sabrina, responde pra mim. Eu acho, gente, que agora é uma aula de conversação. Não era pra eu estar dando essa aula aqui agora. É isso mesmo, Sabrina? Deixa eu verificar aqui. Cadê? Tô esperando Sabrina me responder. Sabrina é uma pessoa da minha equipe. É isso mesmo. Tô viajando. Aline Lucini. Tá por aí? Gente, Aline, eu achei que era 9h47. Porque normalmente é sempre 9h47 as lives com os alunos. Viajei danado. Vou deixar até ligado aqui o YouTube. Galera, mudança de planos total. Eu, na minha programação, da minha cabeça. Que a minha equipe me passa as coisas certas. Mas a Elisa é doidona, né? Viajei. Então, Aline, vou trocar tudo. Ela ia. Vou explicar pra vocês o que vai acontecer. Vou tirar aqui o comentário da Carol. Era pra ser uma aula de conversação agora. E eu, loucona, tô dando a aula que era pra eu dar às 9h47 da noite. Se você teve interesse em ver o que era essa aula de agora, vamos fazer o seguinte. Você vai entrar ao vivo comigo às 9h47 da noite. E a gente vai agora focar aqui na aula de conversação da Aline Lucini. Vou chamar a Aline aqui ao vivo. Tô doida. Vocês também estão rindo, né? Comigo. Ó, se você quer saber por que você não deveria aprender francês sozinho, vem comigo à noite, tá? Já me exquisa. Já me exquisa. Você paga. Vou explicar aqui de novo só pra galera como funciona. Porque muitas vezes as pessoas não devem saber. Eu vou fechar os comentários de vocês. E eu abro os comentários no final. E aqui eu vou me concentrar na Aline. Fiz essa manca. Sim. Agora, quem... Eu vou deixar ligado no YouTube. Vocês vão aproveitar pra praticar a escuta de vocês. E no Instagram também, né? Quem tá aqui participando da nossa aula de conversação vai focar aqui na escuta. E em aprender junto com a gente. Porque conhecimento é pra ser compartilhado. Tudo aquilo que a Aline vai experimentar aqui no francês, falar, etc. Com certeza vai ser algo muito importante pra todo mundo que tá por aqui. Agora, onde vai? Aline. Eu me exquiso de novo. Então, Aline. Você habitou... Você habitou naquela cidade? Olá. Olá, eu me apresento. Eu sou Aline. Eu vivo em Toulouse. Ah, eu tenho 31 anos. Eu vivo aqui desde oito, desde o ano passado. E por que você foi habitada em Toulouse? Meu marido trabalha em Toulouse. Ele se contratou em março, desde o ano passado. E a Covid e tudo. Então, eu fui embora do Brasil em octubre. Ah, d'accord. Ele foi embaixado. Contratado. Contratado, em francês, é... Ah, eu sou contratada. Eu tenho uma dor. Eu estou contraindo. D'accord? D'accord. Ele foi embaixado. Ele foi embaixado. Ok, ok. Super. Então, ele foi embaixado. E você já conhecia Toulouse ou não? Não, não. A primeira vez. A primeira vez. Que as suas primeiras impressões da cidade de Toulouse? Ah, é uma cidade muito boa, muito bonita. É rosa, como todo mundo diz. Beleza de gente aqui. Eu acho que é muito agradável porque é diferente de Paris. E no Brasil, você é originais de que cidade? Eu sou originais de Mato Grosso em Lucas do Rioverde. Mas eu muito visito em Curitiba. D'accord. Lucas do Rioverde, é uma cidade pequena. Ah, sim. Super, super. E, então, é que, porque com a Covid, eu acho que a situação é um pouco complicada para se adaptar. Eu vejo outros estudantes que tentam se adaptar e é um pouco complicada. Como foi para você a sua adaptação desde outubro? Bom, os dois primeiros meses que eu não falo bem francês e eu não conheço ninguém, eu comecei a ir à l'église catholica, que é perto de mim, a l'église sancerna. e lá, eu conheço os pais, e as pessoas que trabalham lá e eu comecei a fazer o trabalho benévole. E, com isso, as classes da vaciliza... Você entrou em octubre? Em novembro? Em novembro, oh, oi. D'accord. Eu pedi a meu marido em francês, mas agora, eu vou começar. E, é isso. É impressionante porque, em geral, temos ainda muitos dúvidos sobre o mundo em liga. Temos a o impression que, ah, não, um médico em liga, um professor em liga, mas, não sei se você participou aqui ao café dos alunos, dos ativadores, mas eu falei disso com alguns alunos. Eu disse, o mundo tem muito mudou esta última semana que, agora, em liga, é o normal. É isso que é o normal agora, é o normal. É uma boa experiência e eu aprendi muito com as classes em liga. Eu sou contente. Eu sou contente. Quando você chegou, você não chegou a falar? Você parou zero em francês? Não, eu falo um pouco porque eu fiz os cursos facs duas vezes por semana durante uma semana. Mas não é uma boa influência, eu digo. Eu não sei como dizer as coisas que eu preciso diariamente. Sim, o objetivo dos cursos era de compreender a linguagem, a estrutura da linguagem, a gramática, esse tipo de coisa, mas não a comunicação. Sim. E quando eu chegava aqui, eu tive muita medo de falar com as pessoas no mercado, no mercado, no mercado. É isso. E, você tem já amigos em Toulouse ou não ainda? Ah, sim, eu tenho amigos. A França, que é uma das 78 anos, que trabalha com mim. um outro que é Carole, ela é argentina, ela fala bem o francês também. E há muitos brasileiros porque há uma comunidade no Facebook. E os brasileiros cultos em Toulouse. Ah, os brasileiros estão em Toulouse. Ah, E há 12 mil pessoas lá-bas, eu acho. Na comunidade? Ah, os brasileiros. E há 12 mil brasileiros em Toulouse. Wow! Dénorme! E c'est très bien ce que tu as dit, de, de chercher un travail bénévole ou quelque chose, dans ton cas, tu vas à l'église, ça pourrait être n'importe quoi, mais quelque chose qui est important pour toi e que vai te colocar em contato com pessoas que não são necessariamente estrangeiras e isso é muito bem é uma excelente ideia que você teve e que você teve sim, eu sou secrétaria ao presbiterre e também eu faço o ménage à l'église quatro vezes por semana, é muito é muito e você tem outro trabalho também ou você faz isso? Eu comecei essa semana bom, eu sou a Arche-Tet mas eu comecei essa semana a fazer o ménage à l'église de algumas pessoas que estão em agências Chez des pessoas Chez, é sempre com o nome de alguém ou de uma categoria então você não pode dizer Chez maisons, é dentro das maisons que tem pessoas sim, é isso eu comecei essa semana e eu vou começar também o babysitting Hum hum, hum hum Il y a une autre élève à moi d'un des premiers groupes Luciana Laouge qui a travaillé elle habite je ne sais plus c'est une petite ville pas très loin de Lyon ou en réalité très proche de la Suisse pas très loin de Lyon non très proche de la Suisse et elle fait du babysitting toujours avec la même fille et c'est une des choses qui lui a le plus appris le français parce qu'elle doit parler avec l'enfant l'enfant il ne pense pas que tu ne parles pas que tu ne comprends pas donc l'enfant va te parler directement Ah oui, je pense ça Oui, tu as déjà trouvé une famille ? Ah oui c'est une agence qui a trouvé une famille pour moi et j'ai commencé avec le ménage et la dame qui est dans la maison a dit si vous voulez tu peux faire le babysitting avec mes filles parce qu'elle a trois enfants Quel âge ils ont ? 10 ans 8 ans je pense et 4 ans Wow des âges très différents et toi tu as des enfants ? Non, non non maintenant mais je voudrais un enfant Et est-ce que ta famille connaît la France ? Non, ma famille ne connaît pas la France Ma famille c'est d'origine italienne mais ils ne connaissent pas l'Italie aussi L'Italie non plus ils ne connaissent pas l'Italie non plus Oui, non plus Et toi tu es déjà allée en Italie ? Oui une fois en 2017 En 2017 super, super Et dis-moi qu'est-ce que tu fais en dehors de vivre en France ? Qu'est-ce que tu fais pour maintenir le contact avec le français de manière active ? Bon je sors pour faire tous les cours pour acheter des choses au centre-ville J'habite au centre-ville donc il y a beaucoup de personnes quand je sors de chez moi il y a beaucoup de personnes dans la rue et je peux parler dans les boulangeries le marché le supermaché c'est ça et je vais à l'église et regarde la messe en français aussi et c'est tout super, super je fais aussi je regarde beaucoup la télé la télé qu'est-ce que tu regardes la télé ? Ah les journaux le journal oui il y a du sang pour les enfants un du sang qui s'appelle chupin chupin oui je pense que c'est chupin non ? chupin chupin oui super, super alors avant de continuer les gens qui sont ici qui sont ici participent de une de la aula de conversation d'Ami Aline d'Ami Aline d'Ami Aline Aline Lucini ativadora et a idée est que vous tentez prestar attention au final je vais ouvrir pour les commentaires et je veux savoir de vous ce qu'ils n'ont pas entendu donc si vous voulez je vais faire les annotations de vous Aline quelles sont les trois choses que tu aimes et les trois choses que tu n'aimes pas d'habiter en France les choses que j'aime c'est la culture française les modes de vivre ici j'aime aussi la langue beaucoup j'aime aussi c'est une chose un peu différente que tout le monde dit mais j'aime aussi l'église catholique ici je pense que c'est un peu différent du Brésil quelles sont les différences ici c'est plus plus comme j'ai dit je ne sais je ne sais comment dire en français mais il y a des chorales c'est c'est très je ne sais comment dire en français mais j'aime regarder la messe les pères je pense que c'est plus traditionnel traditionnel voilà plus traditionnel oui d'accord j'ai compris par le geste que tu as fait plus traditionnel d'accord donc tu préfères ça tu préfères l'église catholique en France qu'au Brésil et qu'est-ce que quelles sont les trois choses que tu n'aimes pas en France à la distance des familles c'est la première chose je ne pense que les personnes ici sont froides comme tout le monde dit non tu ne penses pas non je pense que Koritiba c'est plus qu'ici il fait moins froid mais les gens sont tu as habité combien de temps en Koritiba 10 ans 10 ans d'accord beaucoup de temps beaucoup d'accord tu m'as dit deux choses et une troisième chose ah le Covid mais la situation c'est pas un privilège le couvre-feu c'est ça le couvre-feu alors est-ce que tu peux expliquer aux gens qui sont là comment fonctionne en ce moment le couvre-feu à Toulouse à 18h tout le monde est dans la maison tu peux dire chacun tu peux dire comme ça chacun chez soi ah oui chacun chez soi chacun chez soi chacun chez soi ah oui chacun chez soi d'accord à 18h chacun chez soi et quand tu et vraiment les gens respectent il n'y a personne dans la rue il y a un peu mais parce qu'il y a personne qui sort de son travail qui a besoin de travailler aussi mais la majorité c'est chez soi et il n'y a rien il n'y a pas de supermarché ouvert il n'y a pas de pharmacie peut-être 30 minutes après tout ferme d'accord et qu'est-ce qu'il se passe si tu ne respectes pas le couvre-feu oh oh là là j'ai j'ai c'est comme 200 euros je ne sais pas 200 euros exactement 150 euros pour ça d'accord donc il y a une amende de 250 ou de 200 euros oui c'est ça tu as commencé la pandémie tu étais au Brésil au début de la pandémie oui pour toi quelles sont les différences entre la manière des gens de faire face à la pandémie au Brésil et en France je pense qu'ici c'est un peu plus sérieux les personnes respectent les règles la masque non tout le monde non 100% pas tout le monde mais je pense que 95% non tout le monde fait un geste comme ça pour se dire bonjour oui pour se dire bonjour c'est ça et comment c'était au Brésil si tu devais expliquer à un français comment les gens faisaient au Brésil tu dirais quoi au Brésil je pense qu'il y a beaucoup de négationnisme mais encore des personnes qui n'aiment pas les n'aiment pas les présidents n'aiment pas la politique c'est tout c'est un peu différent la situation au Brésil je pense que c'est un peu dangereux un peu tensionné oui tensionné tu peux dire ça il y a beaucoup de manifestations ici aussi parce que j'habite en Roug c'est la rue Bayard c'est en Roug dans le quartier Matabio qu'il y a de la gare et ici sont toutes les manifestations de la ville donc il y a toutes les manifestations depuis que je suis ici il y a comme 10 manifestations wow oh oui mais mais tu penses alors que la relation parce que comme tu as dit au Brésil peut-être que la manière de faire face à la pandémie est devenue très liée à une position politique donc les gens qui sont pour le président sont contre les mesures de sécurité de la pandémie et les gens qui sont contre le président sont pour les mesures de sécurité de la pandémie donc c'est comme si c'était connecté complètement connecté une chose à l'autre tu penses qu'en France c'est comme ça ou non ? non je pense que c'est un peu séparé la situation du Covid et la politique mais les Français aiment parler de politique et détestent les présidents aussi mais c'est différent du Brésil oui les Français ont une une habitude dans la vie de débattre les thèmes oui c'est beaucoup plus normal en France de débattre des thèmes de politique de religion c'est ça et d'autres choses polémiques que dans la culture brésilienne dans la culture brésilienne nous n'avons pas l'habitude de débattre oui et alors quand on commence à débattre ça devient une dispute oui automatiquement en France ça peut être très enflammé mais ça reste une discussion de débat oui dans la tête et je pense aussi qu'ici c'est cool que je regarde presque tous les jours un journal qui fait le drôle avec la situation politique et c'est c'est amusant pour parler de politique mais au Brésil non c'est toujours tensionné toujours oh mon Dieu je te déteste parce que tu es à gauche ou à droite c'est ça et il y a un journal aussi tu parles de journal c'est très intéressant il y a un journal deux journaux même un journal qui s'appelle le canard enchaîné c'est un journal imprimé qui est comme ça comme tu es en train de dire c'est un journal très humoristique sur la politique sur les situations c'est un journal de tous les jours mais il est très drôle avec des dessins avec des choses comme ça et l'autre c'est le fameux Charlie Hebdo oui celui donc les français ils ont une habitude d'utiliser l'humour comme manière de faire penser les gens oui et ça peut être dangereux et ça peut provoquer dangereux dans les circonstances actuelles d'extrémisme religieux ça peut être dangereux mais c'est une habitude des français c'est très difficile de changer ça des français très difficile tu as déjà remarqué que les français ont est-ce que tu comprends déjà l'humour français ah oui je comprends bien ah oui moi et mon mari on adore regarder comment il s'amuse et ton mari parle bien le français oui il est habité à Paris pendant deux années à Versailles parce qu'il travaillait aussi chez Renaud d'accord d'accord comment il s'appelle Weberton Weberton ah oui Weberton super et alors tu penses que tu vas habiter combien de temps en France bon je ne sais pas parce que c'est un CDI c'est un contrat de longue duration ah oui mais Weberton on aime pas travailler chez vous c'est une chose que c'est un peu difficile pour lui parce qu'ici il pense qu'il y a beaucoup de politique dans l'entreprise c'est comme des choses comme ça mais il regarde notre travail on ne voudrait pas retourner au Brésil très proche je pense pendant cinq années au plus donc tu penses que tu auras des enfants en France ah oui j'ai prêt c'est bien c'est bien il faut que tu te prépares alors ça va être très bien de faire du babysitting en français ah oui pour penser à t'adapter au type de langage au type de vocabulaire des enfants aux références culturelles etc tu vas commencer tu as déjà une date pour commencer pour commencer quoi le babysitting ah oui la semaine prochaine je pense ah c'est très bien très bien Aline une dernière question est-ce que tu as déjà lu en français un livre je commence j'ai acheté un dictionnaire le Robert oui j'ai comme 100 livres ici je commence un peu mais je regarde les films hier j'ai regardé Madame Bovary et il y a un livre aussi parce que Madame Bovary oui je connais j'ai des livres aussi et la Bible un peu ah la Bible bien sûr bien sûr mais ça serait bien que tu prennes un livre pas trop long la Bible le problème c'est que c'est très long personne non la Bible elle lit toute la Bible non 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 mais ça serait bien que tu choisisses un livre un peu plus court que tu puisses commencer à lire parce que tu as alors maintenant je vais commencer les feedback vou começar aqui o feedback pra Aline gente que aula maluca mas desculpa novamente mas acho que deu tudo certo agora galera que tava assistindo aqui comentem aqui no Instagram o que vocês acharam da aula de conversação da Aline e eu enquanto isso vou dando aqui alguns feedbacks pra ela Aline tá muito bom você tá arrasando o seu sotaque tá muito muito bom pode ficar orgulhosa disso e as coisas que eu tenho pra te corrigir algumas delas eu fui corrigindo ao longo do tempo por exemplo o uso do xê é muito legal eu fico muito feliz que você já está usando o xê porque tem gente que não usa e você tá usando e o que me mostra que você tá usando é que você erra de vez em quando o lugar porque como é uma palavra que não existe em português o que eu te falei a gente nunca pode falar xê meson por exemplo ou é xê ou é meson porque as duas palavras significam praticamente a mesma coisa todo mundo tá arrasando acho que tem um monte de amigo seu por aqui não tem ondata não e aí o que que então assim você tem que lembrar que o xê é uma palavra que o que eu posso usar depois da palavra xê ou eu posso usar aqueles pronomes toniques moi toi lui elle não vou ela isso funciona ou o nome de uma profissão xê le boucher xê le farmacien xê le médecin ou eu posso usar categorias tipo xê ma mère xê mes cousins xê les enfants tá então são categorias mas sempre referido a pessoas nunca pode ser uma coisa por exemplo por isso eu não poderia falar xê meson tá isso é a primeira coisa eu tenho certeza que você vai tirar de letra ainda mais eu tendo explicado isso na próxima vez que você usar você vai pensar xê meson não pode é ou xê ou meson e aí detalhes né dois detalhes assim de pronúncia eu não tenho nada mesmo pra te corrigir mas eu tenho duas coisas aqui de negação quando alguém fala alguma coisa e eu quero falar eu não desculpa eu também não eu também não né em inglês a gente fala me neither em português a gente só fala eu também não em francês é mais parecido com o inglês nesse caso porque existe uma expressão específica que a gente usa pra concordar na negação que é a pessoa falou que ela não alguma coisa e eu também não aquela coisa então eu falo moi non plus non plus tá então isso aí é uma das coisas e a outra coisa da negação é uma coisa curiosa em francês a gente tem aquele esquema de que tem duas palavras na negação quando tem um verbo nessa negação então fosse por exemplo uma frase sem verbo como você falou em algum momento pa tout le monde acho que você falou non tout le monde né e em francês a gente precisa dizer pa tout le monde pa tout le monde quando quando não tem verbo na negação na frase eu uso só a palavra pa só a palavra pa eu sei que foi muita coisa mas eu vou deixar anotado depois pra você tá bom pra poder anotar ah e um último detalhe é ah aquela dois últimos né um é o vocabulário que eu te mostrei que a gente não fala contratado né a gente fala embauché ele aí embauché e aqui a última coisa é assim quando a gente fala ah você falou que perto da sua casa tinha você falou assim tem perto da minha casa tem a estação de trem né só que você usou assim il y a deux la gare eu não posso usar esse deux porque esse deux seria uma quantidade indeterminada e gare não tem quantidade indeterminada é uma gare né uma estação então por isso eu vou falar il y a la gare sem esse deux são as únicas coisas e eu gostei muito do que a Lu 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 Abreu Lu Lu não sei se é amiga sua GM l'autonomia e la sécurité que era demonstrer isso é muito legal porque mesmo que você talvez estivesse nervosa foi uma situação estranha Elisa esqueceu que era a sua aula agora né mas você manteve uma segurança se manteve calma e eu quero falar em português uma coisa que você me disse que eu achei muito legal e que eu vi aqui que tem um monte de gente falando ah eu moro em Perpignan eu moro não sei aonde então gente que mora perto aí de você é e que eu e que eu quero retomar uma coisa que você disse você falou que uma das primeiras coisas que você fez chegando aí não sei se foi uma das primeiras mas eu interpretei assim foi procurar uma igreja e fazer trabalho benevolente né como a gente fala tem esse trabalho voluntário gente peguem essa dica não necessariamente precisa ser uma igreja cada um de vocês pode escolher o que quiser o que for importante pra vocês mas algo que seja importante o suficiente pra você se sentir comprometido e comprometida a ir no lugar e algo que faça você ter contato com pessoas que não são necessariamente estrangeiros então isso eu achei muito muito legal não é à toa que você tá assim com sotaque bom porque você tá ouvindo o francês provavelmente nessas quatro vezes na semana que você vai na então é bastante coisa né que você tem feito e você se obriga a descobrir um vocabulário que é só vivendo que a gente que a gente aprende tipo vocabulário de faxina só vivendo sim a pessoa que falou assim tive a dor do dia velho você deve ter pensado ai o Zé o dia velho ai 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 o que é o dia velho é savon noir savon noir e ainda tem hábitos diferentes né tipo savon noir uma coisa que nem sequer se usa aqui no Brasil sim o dia velho sim o dia velho é então é muito legal você ter se colocado nessa você assim isso é a prova de que quando a gente se coloca em movimento a gente vai fundo vai aprendendo é claro que isso precisa também de uma organização de uma sistematização essas coisas que eu te falei por exemplo que eu te pontuei são coisas que é legal você anotar no seu caderno pra sistematizar e poder reproduzir depois porque senão fica como informação e a gente não usa né no dia a dia e eu quero lembrar também quem tá assistindo que quando vocês moram ou pessoas que moram em países de língua francesa não necessariamente falam bem como a Aline tá falando então pouco tempo ela chegou em outubro entrou no meu no meu programa em novembro então vamos contar novembro inteiro novembro, dezembro, janeiro fevereiro quatro meses de aula e cinco meses morando na França quantas vezes eu não chamo gente aqui que mora há dez anos há seis anos há quatro anos na França ou em países de língua francesa e que não conseguem falar francês porque provavelmente isso que você fez de se colocar em contato com pessoas não fazem porque ficam com medo e o melhor da vida tá depois do medo foi engraçado porque eu cheguei pra me oferecer pra limpeza aí o padre falou não, eu tenho uma coisa melhor pra você você vai atender o telefone pra mim um monte de no começo foi ver assim eu fazia pensamento negativo não toca não toca mas depois começando eu fui tomando nota comecei a aprender todo mundo tentando ajudar um pouco também porque eles veem que você tá dando o seu melhor assim isso é bem legal isso é bom demais porque primeiro você encontrou uma pessoa que estava disposta a te jogar num desafio que ele mesmo devia saber que você ainda não tava pronta assim por cima mas isso é muito maravilhoso porque ele é uma pessoa que te deu um voto de confiança e às vezes a gente precisa de um voto de confiança pra ir atrás dos nossos sonhos né simplesmente isso de alguém falando pra gente olha você consegue eu vou te colocar isso porque você vai conseguir isso é a primeira coisa e aí a segunda coisa é você também poderia ter falado ah não ah não 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 e ter sumido dessa igreja por exemplo ou ter feito um monte de coisa pra não ouvir deu vontade às vezes deu vontade no começo sim ai olha duas primeiras vezes que eu atendi o telefone eu fiquei ai meu Deus do céu o que eu tô fazendo aqui e aí como é que você venceu esse medo? ah eu comecei a estudar as frases básicas eu sabia assim eu falava assim olha o padre não tá aqui agora o que eu posso fazer por você eu posso anotar seu pedido posso anotar seu número e estudei bastante os números de telefone pra pra os números né pra reconhecer bem os números que as pessoas passavam e foi tudo no começo eu só anotava o número das pessoas pra ligar de volta assim e é isso olha como é legal porque você pegou uma situação que era um desafio pra você e você falou não então bom tem esse desafio na minha frente o que eu faço com ele eu vou me preparar eu vou tentar me organizar o mínimo pra um pouquinho conseguir dar uma resposta tô vendo que a galera gostou da frase o melhor da vida tá depois do medo mas de fato porque se a Aline pensar assim cara ela tava morrendo de medo ela poderia ter desistido ela poderia ter encontrado N desculpas pra não fazer né desde não ir pra França até não aprender francês e não atender o telefone enfim cada uma dessas coisas mas o melhor da vida tá depois do medo você me falou que você tem uma amiga agora francesa aí que você tem 18 anos é isso? sim ela é um doce de pessoa ela já chamou a gente pra ir na casa dela almoçar e o marido dela morreu tem 8 anos e aí ela decidiu começar a trabalhar na igreja também pra dar sentido pra vida dela assim e ela vai lá e fica lá trabalhando o dia inteiro ela trabalha mais do que eu se deixar então e assim isso é só uma primeira oportunidade né talvez se você não tivesse aceitado isso não teria conhecido ela e provavelmente porque você conheceu ela tem outras portas que vão se abrindo por isso que eu falo pra vocês o francês abre portas por isso que eu ando com uma chave agora no meu pescoço que agora na jornada fale francês e também vi gente perguntando como fazer aula comigo você precisa participar da jornada fale francês que vai ao ar a partir de segunda-feira pra você se inscrever é só você apertar no meu nome você vai cair na minha página a Aline não precisa né mas um outro que gostoso e é um evento 100% online e gratuito e você cai na minha página lá tem um link e dá pra você se inscrever se você não souber como fazer me manda uma mensagem direct vou ler aqui o comentário da Dea atitude fantástica da Aline de se jogar na vida francesa e esse é um ponto muito importante que vocês tem que saber gente se você vai parar em um país de língua francesa e você não se abre a cultura desse país a se aproximar um pouco das pessoas do país vai ficar difícil você conseguir avançar vai ficar muito difícil aí você não vai conseguir empregos legais tá vendo olha a oportunidade que ali eu não sei também se vocês entenderam essa parte que eu achei também muito legal você foi fazer faxina na casa de uma família e a família já te chamou pra fazer babysitting você chegou falando francês nessa casa? não eu falei cheguei falando francês né mas assim ela viu que eu entendia bem e que algumas coisas que eu não conseguia falar tão bem ela me ajudava então assim existe muito esse espírito de ajuda assim quando você se propõe ela falou pra ela assim olha o importante é que eu vejo que você sempre tá fazendo o seu melhor então pode ficar tranquila se alguma coisa você não souber eu vou te explicar se alguma coisa você fizer errado eu também vou te ajudar tipo essa segurança os franceses são muito educados assim muito gentis pelo menos na minha experiência é 100% de gentileza aqui e ainda você tá no sul da França aqui eu vou puxar a sardinha pro meu lado porque eu sou do sul da França também e sul da França a galera é mais legal mesmo ai tô brincando mas é isso sabe o que isso acontece o que que isso mostra é que você sai da sua zona de conforto né sair da sua zona de conforto não é se jogar num precipício gente sair da zona de conforto é eu posso falar pra pessoa que eu não sei tá tudo bem se eu falar pra pessoa que eu não sei a pessoa vai me ajudar só que se eu fechar a boca entro na casa que eu tô trabalhando travo minha boca não abro a boca não falo nem oi nem tchau direito faço meu trabalho mudo e calado e vou embora as oportunidades não se abrem porque aquelas pessoas não vão tá vendo você e você tem que se fazer ver né é tem muita gente aí e a Aline mora em Toulouse no sul da França muito muito legal você gostou dessa experiência apesar da minha bagunça gostei bastante ontem eu recebi a mensagem dela vai ser bem tarde da noite mas eu vou estar dormindo mas eu queria participar muito porque a hora que eu me inscrevi eu queria muito participar e aí ela mudou o horário daí eu tô até na hora foi isso então porque eu acho que ela me mandou um primeiro horário e um segundo horário e aí como eu vi o seu nome eu não registrei que era 11h15 pra mim ficou tá então vai ser a noite porque eu tenho feito a noite mas não tem problema nenhum eu é que peço desculpas pela oitava milésima vez e espero que você tenha gostado pensa no que eu te falei acho que tá na hora de você pegar um livro em francês porque essas estruturazinhas que eu te corrigi tudo isso com certeza que você entende mas pra que você comece a usar isso falando é importante que você comece a se nutrir mais ainda de francês a televisão é legal mas a leitura te dá um ritmo de contato diferente entendi tá bom então você pode escolher Madame Bovary ou outros livros assim que possam te interessar que isso vai te ajudar bastante d'accord d'accord então bravo Aline muito parabéns vou deixar anotado algumas coisas no comentário da sua live un gros bisou et à très bientôt et à très bientôt e olha eu não conheço Toulouse ainda na minha próxima viagem com certeza eu vou passar por Toulouse não sei quanto vai ser a próxima viagem porque era pra ser maio do ano passado até agora né não tá rolando será bem-vinda aqui a gente marca um almoço com a Françoise super super merci beaucoup e um gros bisous Aline e todo mundo tchau 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 tchau